DJ Piau, a mídia do momento. Mereço muito mais que isso, só não peça para eu esperar um tempo, tem que ser neste momento, tem que decidir agora. Ou pode ir embora, sou daquelas que sonham, bom amor só meu. Sou mulher de vergonha, não sei se já percebeu. Não sou mulher de ficar. Se for pra ficar. Se for pra ficar. Sem você, do que me submeter. DJ Piau. Sou daquelas que sonham, com amor só meu. Sou mulher de vergonha, não sei se já percebeu. Não sou mulher de ficar. Nesse amor laica. Se for pra ficar. Nesse laica. Me dando amor. Se me enganha. Se for. Com as razões. Se for dividir. O seu coração. E eu aqui. Nessa ilusão Pode esquecer Prefiro viver sem você Do que me submeter